E agora a falar! Infelizmente da morte do Kobe Bryant, o ácido do NBA que partiu aí no acidente com seu helicóptero junto com a sua filha e mais outras pessoas também do seu convívio particular e de amizade neste domingo, deixou saudade para seus fãs e seus aficionados aí do mundo do esporte em geral, né? E jornais de todo mundo também estão dando destaque a Kobe Bryant, ok? Até concordo que tem gente que nunca ouviu falar de Kobe Bryant, mas quem acompanha um pouco do basquete americano, quem acompanha um pouco o mundo do esporte americano, com certeza já ouviu falar em Kobe Bryant, Michael Jordan, ok? Pode até nem assimilar a fisionomia da pessoa, mas já ouviu falar. Mas tem gente que realmente nunca ouviu falar, pelo que eu já vi em comentários aqui nas reportagens, tem gente que quem é? Por que tanto um alarde? Por que agora só se fala nele na internet, na televisão? É porque às vezes as pessoas desconhecem realmente quem foi o astro do basquete. E o basquete nos Estados Unidos é como se fosse para nós brasileiros o futebol, né? A paixão nacional. Então é uma paixão em que ele é ídolo, né? Ele foi ídolo quando jogou. Então é uma paixão que envolve milhões de pessoas. Então daí a repercussão mundial. E os jornais todos, quer dizer, a grande maioria, homenageando o astro do basquete, né? Que nasceu em 78 e morreu agora em 2020 com 41 anos de idade. Ele e junto com a sua filha de 300, sua filha Gianna, aí, ok? Bem, vamos lá. O Los Angeles Times está aí, né? Fazendo aí a homenagem a Kobe Bryant também, né? Reportou o nome, a morte, né? De um de seus maiores ídolos ali, falando que ele era um talento como nenhum outro, né? Falou aí a capa do Los Angeles Times também, né? O diário Ash também, que é espanhol, vocês estão vendo aí, né? Escreveu, Kobe é eterno, né? Na sua capa. E lembrou que o Ash formou uma parceria lendária com o Paul Cassol nos Lakers, né? Então tá aí, né? Na Espanha também fazendo essa reverência aí a Kobe Bryant. O periódico Marca também, espanhol, dedicou toda a sua primeira página ao Ash, como vocês estão vendo aí, né? Escreveu o seguinte, dor e glória, prestando aí um tributo ao Kobe Bryant aí, né? O jornal Mundo Deportivo, que é um diário também lá na Cataluña, espanhol, ressaltou a lenda que o armador construiu seus anos nos Los Angeles Lakers e frisou a comoção mundial criada com a sua morte aí. Eterno, Kobe, né? Na França também, tá aí o periódico aí, o principal esportivo francês, né? O L'Equipe destacou o seguinte, a Estrela Bryant, na capa totalmente voltada ao craque aí que faleceu. O jornal The Guardian, também britânico, destacou a morte do Kobe Bryant, mas um destaque menor até, né? Mas lembrou na sua capa o que aconteceu, né? Apesar de estar pequeno no cantinho, mas está falando ali sobre a morte do Kobe Bryant, aí ok? Ou seja, o mundo todo, né, sentiu, se comoveu com a morte tão precoce do Kobe Bryant, uma morte bruta, uma morte assim, né, infelizmente, acidente é uma morte sempre bruta, ninguém espera algo, né? Mas infelizmente ele se foi, deixou saudades, deixou o legado de Foes aí, e o mundo inteiro que gosta, né, da performance que ele foi com o Kobe Bryant, fazendo suas reverências, as suas homenagens aí, nada compra, é lógico, tem que ser feita também, né? Então, tá aí, né? Ou seja, o mundo todo aí se comoveu com esse acidente prático, que se for a vida tão precoce, né? 41 anos é precoce. Pode não ser por um jogador de basquete, né? Mas a vida, com 41 anos, ele se perdeu aí nesse brutal acidente aéreo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!